Guga, conta para a gente um pouquinho sobre a proposta desse projeto, o CTIO. Bom, esse projeto é um projeto que a gente já vem desenhando há um tempo, dentro aqui da Vicar. E como a gente sempre fala, a Vicar é uma plataforma de negócios e esse evento vem para provar um pouco dessa tese. Então, além de todo o relacionamento que a gente tem dentro dos camarotes, durante todo o final de semana, a gente inicia aqui um projeto piloto, que é o CTIO Experience, para realmente validar um pouco dessa tese e elevar um pouco também a experiência que o nosso convidado vai ter. Então, ele foi um projeto muito bem pensado e desenvolvido, não só com a Vicar, mas também com outras empresas, para que a gente trouxesse aqui durante o sábado, que é um dia menos movimentado em termos de pista e de convidados, e provesse para eles toda uma experiência dentro do ambiente. Então, eles tiveram palestras de empresas, do segmento que eles estão envolvidos, tiveram experiências também de conhecer o Race Control, o caminhão de transmissão, viram as corridas, foram a camarotes e se relacionaram. E, no fundo, esse é o intuito do nosso projeto. Que tipo de profissional é envolvido, que tipo de empresário é envolvido nesse projeto? A gente trouxe hoje, como o próprio nome diz, cargos de C-level, de tecnologias, dados e informação. Então, a gente quis hoje focar nesse segmento específico, é um segmento que a gente, através até do nosso grupo de investimento, o Grupo Velote, a gente vem investindo bastante. Então, a gente hoje quis focar nesse segmento como um projeto piloto, mas a ideia é que a gente amplie isso para outras frentes, outros segmentos, e consiga, em cada etapa, em cada momento, a gente falar com todo mundo e trazer essa experiência e fazer negócios para todas essas empresas. A gente tem também aqui a pretensão de depois entender que negócios foram gerados dessa nossa experiência e, assim, começar a fomentar cada vez mais negócios, transformando realmente a categoria numa plataforma de negócios com eventos dentro de eventos. Então, é um pouco desse intuito a gente realmente conseguir aproveitar o final de semana como um todo para gerar negócios. Qual que é a tua avaliação, num primeiro momento, da primeira experiência? Olha, Letícia, pelo que eu ouvi, foi muito legal. Encontrei algumas pessoas aqui de passagem durante o evento e todos estavam bem encantados, bem felizes com o que eles viram aqui hoje. Também conversei com as pessoas do nosso time que estavam organizando e todos estavam bem felizes com o que aconteceu durante o dia. Vamos ver os resultados em negócios, que é o que a gente quer mesmo, né? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma